O Bravo foi para a Inglaterra, ele sabia que era uma decisão difícil, acabou deixando muitos fãs pela China, mas era preciso, era preciso tomar um novo rumo, era preciso seguir em frente, sonhos não podem ser deixados de lado, sonhos são feitos para serem vividos e mesmo sabendo que seus fãs talvez não aprovassem, ele tomou a decisão que veio do coração. Brasileiros como Mupro e Fred Vasquez já brilham no cenário europeu faz tempo, reergueram times pequenos, realizaram o sonho de vencer uma Champions e agora chegou a vez de Felipe Bravo, começou a segunda divisão inglesa e Bravo já mostrou a que veio, mesmo perdendo o clássico contra o Wolves, com os pés no chão e com personalidade forte, fez o time não se abater E permanecer na briga pelo título, dias difíceis virão, mas nós temos Felipe Bravo, nós temos um lutador, nós temos um campeão, seja bem-vindo ao Aston Villa! Fala galerinha, beleza? Felipe Bravo na área para mais um episódio de Felipe Bravo na Inglaterra, o quarto episódio! Eu ainda estou vendo muitos jogadores, então não parem de mandar nomes, tem a janela no meio da temporada, então não para, não deixa de mandar nomes para a gente, porque é muito importante a gente ter essa opção de contratar esses jogadores e vocês estão arrebentando nesses nomes! Um beijo em todos vocês e muito, muito obrigado! Então galera, eu estou querendo investir muito na categoria de base do Aston Villa, porém, com as contratações que eu fiz do Palácio, do Ab e do Tanane, acabamos com o dinheiro do Aston Villa, ou seja, estamos zerados! Precisamos vender alguns jogadores para a gente tentar investir nessa categoria de base, porque a princípio a gente está zerado, ainda preciso contratar outros jogadores, preciso de como eu falei, preciso de um PE, preciso de um zagueiro, preciso de um volante aí para a temporada, se a gente realmente quer subir, se a gente realmente quer ganhar a FL Championship, então preciso desses três jogadores, são fundamentais para mim, mas eu falei, a situação do Aston Villa era crítica, tem muito pouco dinheiro, eu acabei investindo dinheiro demais nos jogadores e extrapolei um pouco, passei um pouco da conta, mas a gente vai tentar reverter isso com a venda de alguns jogadores. Olha aqui, já chegou a proposta para o P. Jarnison, é um jogador que não está na minha lista, vamos ver aqui, temos aqui a proposta para o Mac Comic, vamos dar uma negociada aqui do Swans, como eu não vou utilizar ele, 32 anos, já temos o Davies, temos o Hogan, temos bons jogadores no ataque, vamos negociar ele agora, vale 975, vamos pedir aqui, pedir 1 em 500, tá bom? Pô, eles querem dar 730, estão de sacanagem, estão brincando, estão querendo dar menos do que o cara... Pô, não, peraí, peraí, ai meu Deus do céu, os caras, pô, os caras vêm querem contratar sem dinheiro, assim fica, assim é fácil, assim é mole, né, assim é mole, não, 1 milhão, por menos não vou vender não, 1 milhão, filhão, pô, pelo amor de Deus, abre esse bolso aí, pô, não, não compraram não, mano, ficou puto, foi embora, olha lá, a minha cara de bunda, não tava, então vamos lá, não, não, quer 1 milhão, também não vou chorar miséria não, bijar, né, só aqui, vamos negociar ele também, 900, ele vale 1 milhão, então, pô, vamos botar aqui, vamos negociar, já bolou, já bolou, os caras não tão, pô, os caras não tão querendo nada, filh, os caras não tão negociando nada, os caras vêm comprar jogador sem dinheiro, assim é mole, né, filh, Temos ainda uma, algumas semanas aí, antes do encerramento da janela de transferência, e nesse episódio, galera, teremos o Skuntorp, o Reading, e o Nottingham Forest, do glorioso Fred Vasquez, mas depois que ele saiu de lá, galera, Nottingham Forest não foi mais um mês, e só tá em queda agora, e depois de dois jogos, a tabela da AFL Championship tá assim, Cardiff City em primeiro, Millwall em segundo, e o Wolves em terceiro, falei que eles iam brigar lá em cima, Burny Mouth, galera, Burny Mouth na quarta posição, Middlesbrough na quinta, Preston na sexta, Wigan, Reading, Sunderland, Norwich, Nottingham Forest aí na nossa frente, QPR, e a gente vem na décima terceira colocação, galera, com dois jogos, uma vitória e uma derrota, tamo muito lá atrás, pra quem quer subir, a gente precisa vencer esse próximo jogo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos só dar uma olhada, jogo fora contra o Skuntorp, vamos só dar uma olhada aqui, como é que eles jogam, ó, tá aqui, ó, joga num 4-4-1-1 aqui, é um esquema um pouco defensivo, duas linhas de quatro, vai ser difícil passar, mas não tem nenhum jogador de grande expressividade, o ataque deles parece ser meio fraco, eu vou pra cima deles, tô jogando fora de casa, mas vou com tudo pra cima deles, vou botar meu time no ofensivo, porque a gente precisa dessa vitória. Galera, é o seguinte, gostei muito do Elp, na zaga, roubou algumas bolas muito interessantes, muito importantes, movimentação perfeita dele na zaga contra o outro time, por isso eu vou experimentar ele agora num jogo valendo da F Championship, minha zaga ainda não tá formada, ainda tenho muitas dúvidas de quem vai ser meu titular, então vou experimentar ele nesse jogo, vai ser ele e o Bochete na zaga, o Tanane fez uma excelente partida, mas ainda vou deixar ele na reserva por enquanto, até porque ele jogou o último jogo, tá meio cansado, nas pontas eu vou permanecer com o Green e o Adoma fazendo lá na frente, e o Ruga no ataque. Galera, a gente tá com um excelente banco de reserva de jogadores que realmente podem mudar o jogo, e pode mudar meu esquema tático, então temos David, Tanane, Abbi, Jarlison, McJean, Richard e Boom, nosso goleiro reserva. Jogadores muito bons que podem fazer a diferença no jogo, pra que a gente vença caso a gente esteja numa situação aí ruim no jogo. Tá aí galera, Real Madrid comemora a vitória da UEFA Super Cup, venceu mais uma Real Madrid. Então é isso, tudo pronto, tudo certo, vamos pro jogo contra o Skuntorp. E tá aí tudo pronto, tudo preparado. Apareceu na tela de vocês, Jack Grealish, que tá precisando de uma boa partida, ainda não convenceu, ainda não convenceu a gente, Jack Grealish, o Tanane tá pedindo passagem, ele precisa jogar bem, precisa acertar mais esses passes, porque tá complicado a titularidade ali pra ele. Vamos ver o que ele vai apresentar hoje contra o Skuntorp. Jogo importantíssimo, precisamos dessa vitória pra brigar lá no topo. Estamos na décima terceira colocação, lá atrás, lá embaixo. Mas a gente vai subir, a torcida confia, vocês confiam, e eu confio no meu time. Tá tudo pronto, vai sair a bola do Skuntorp. E saiu, Lewis já pega ela, já pega pelo meio, já toca bem a bola do Skuntorp. Palacio, boa bola, o Kahn tentou a ligação com o Palacio, não conseguiu, e quase rouba ela. Olha só, Palacio, vem com ela. Olha só, linda bola de Palacio. A Doma pegou muito mal na bola, mas tava impedindo, não tava impedindo não, não tava não. Não tava não. Não tava impedindo nada, galera. A Doma pegou muito mal na bola, Palacio deu uma linda, deixou a Doma na cara do gol. Chocou. Olha só como eu falei, galera, como eu havia previsto, o Skuntorp com duas linhas de quatro, difícil de entrar na zaga deles, vão tentar explorar, e olha o Dolorz, e Lewis bateu. E o Ankhaka fazia defesa. Palacio, agora abriu bem, abriu bem no Green, Green, já passou, deu no Hogan, na Trave, a Doma, golaço, gol, era o Aston Villa, pressionando, pressionando, a Doma, a Doma, sem goleiro, e da Chutomador, a Trave entrou, galera. Os dois Chut, Green, se deu uma bomba no Travessão, olha isso, uma bicuda no Travessão, e a Doma no Rebote, sem goleiro. se essa bola não entra, pelo amor de Deus, galera. Olha isso, pegou bonito na bola, meio que, de semiculo ali, e a bola entrou chorada, mas entrou, é 1x0, Aston Villa. E bravo, aplaude, aplaude o início do jogo, bombástico do Aston Villa, pressionando demais no adversário, mas parece que a gente, escolheu a estratégia certa, porque nos conforta a fórmula atrás, vamos pressionar mais. O segundo time sobe, galera, tem que subir, vamos acordar, tem que subir, não é pra ficar pregado no chino não. A gente jogou pro outro, vai visto o espaço, deu um pouco atrás, isso, como agora, e acaba o primeiro tempo, domínio total do nosso time, galera, Aston Villa jogando muito bem, se portando muito bem, o tempo aprenderam com a derrota, aprenderam com a lição, amadureceram depois da derrota, no overhap dos jogadores, essa é a verdade. Vamos lá, Trelis, já cortou, já cortou no outro, boa bola, Palacio, já penteou ela, vai bater, bateu, cruzado, em cima do goleiro, Gilks, boa bola, Palacio, nossa senhora, essa bola ia dar medida pro Green, Green, puxou, olha no lance, vem, vem, Pedro, Pedro, já puxou a bola, buscou, Hogan, olha no lance, bateu no cantinho, Berk, o gol, Hogan, tentou buscar o canto do goleiro, mas a bola saiba por muito pouco, vem o Riani, e vem o Riani, querendo o gol dele, querendo o gol dele, no cantinho, mais uma bola que não entra galera, uma tabelinha sensacional no Ruga, botou na frente, a bola fez uma curva pra fora, não entrou, com capricho, o Scoop Top, com perigo, tímido, olha, olha o Scoop Top com perigo, mata do coração não, não mata do coração não, pelo amor de Deus galera, foi errado na bola ali, o Mojo, estava de careta pro gol, 87 minutos, não brinca assim não, tinha um, foi bonito, agora foi bem, agora foi bem, boa jogada, boa jogada, e vem o Riani, e vem o Riani, olha só, já passou por dois, o Riani, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a bola não quer entrar, de maneira nenhuma galera, jogadaça, jogadaça do Tanane, não foi nem o Riani, até narrei errado, jogadaça do Tanane, a Et, vem, 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 e acaba o jogo, o jogo tenso, o jogo fora de casa, 1x0, a bola não quis entrar, até o último minuto, eu estava, com a respiração presa aqui, que a gente não poderia, ter esse empate na nossa conta, porque a gente jogou demais, eu quero ver quantos chutes, a gente deu a gol, porque o Scoop Top, não jogou nada, se eles empatam nesse final de jogo, eu ia ficar muito puto, ó, maravilha, fechamos o negócio, 1 milhão 280, conseguimos fechar o Bjaranson, graças a Deus, um clube quis pagar ele, não quis pagar o que eu queria, que era 2 milhões, mas tudo bem, e agora vamos para o Reading, a gente precisa de uma boa apresentação, dentro de casa, para tapar, o que foi o jogo, contra o Wolverhampton, a torcida precisa esquecer aquele jogo, e lembrar desse próximo, dessa próxima nossa apresentação, que vai ser simplesmente maravilhosa, os jogadores superaram a derrota, tenho certeza que vão fazer um bom jogo agora. É a FL Championship, Aston Villa e Reading, que acabou de se reforçar como zagueiro, muito bom para a segunda divisão da Inglaterra, é time complicado, time ainda não perdeu na temporada, duas, dois empates e uma vitória, time difícil, e está aí, Luiz Hernandes, estreando contra a gente, sinal que a gente começa a incomodar na FL Championship, né galera? Isso, aí a bola começa o jogo, a doma já pega ela para o meio, vem o Palácio, tocando bola, e vem o Aston Villa, essa aqui, isso é um olhão, boa, cruzou a bola, olha só, olho no letra, meu Deus do céu, que chute foi esse do Palácio? Simplesmente sensacional! Olha só, é perigoso, é perigoso, o time do Winnie passou lotado, Milan defendeu, que perigo que chega o time do Rini, galera! Ih, tocou errado, e vem Ruga, e vem Ruga, e vem Ruga, e vem Green, contou na frente, e vem com tudo, vai, vai, e tira dali, olha só a doma com a bola, a doma protege ela, vai bater lá no segundo, subiu, mas a galera não conseguiu, muita bola do Winnie, muita bola, agora vai, agora vai, agora vai, olha só, fez tudo certo, meu Deus do céu, essa bola aqui não entra, essa bola aqui não entra, ele fez tudo certo, bateu no cantinho, Felipe Braga, vai a loucura na lateral de campo, já puxou, já tirou, boa bola, Green, olha só, cruzou para trás, agora vai, não, não vai, não vai, não adianta, tudo que a gente faz, jogadaça do Green, na cara do gol, Ruga perde mais uma galera, na careta do gol, cabeceou certo, cabeceou no outro canto, o goleiro não turei em bola, mas, a bola não entra, não adianta, a bola não quer entrar galera, olha só, olha o que eu estou falando, olha o que eu estou falando, olha o Green, opa, opa com a bola, cruzou, bola, aí, aí o que eu falei, gol do Green, e a pequena torcida do Green, faz a festa no Rio da Parque, eu estou avisando galera, eu estou avisando, o único ataque deles, o único, o primeiro ataque deles, o primeiro, esse aqui debaixo da perna do Nelan, meu Deus do céu galera, debaixo da perna do Nelan, esse jogo é de, dá ódio na boa, esse jogo é de dar ódio, dá muito ódio, muito, muito, boa bola agora, boa bola para a Domba, está no meio, não, no meio a bola, que isso a bola, pô, está maluco, dá a bola no meio, acaba o primeiro tempo, pô, não está, não está, não está, agora vai, agora vai, agora vai, Green, na cara do gol, o calma, o calma, é, o, o, aston Villa, Green, para empatar, o jogo não vira par, que emocionante, sensacional, uma boa bola de Rougan, Green teve calma, paciência, escolheu o canto, e chutou, só ele o goleiro, no cantinho, sem defesa, é Green, o nome da fera, vai empatar o jogo, até que enfim, essa bola entrou, graças a Deus, 1 a 1, agora vamos em busca da vitória, vamos em busca dessa virada histórica, dentro do Villa Park, vamos lá garoto, isso, isso time, a Doma, já roubou bola, Green, tenta o toque no meio, Rougan, abre lá na ponta, linda abertura para Laete, e vem Rougan, e vem Rougan, boa bola, para Green de novo, bateu agora no cantinho, do goleiro, o goleiro caiu para defender, o Aston Villa, pressionando demais, o time do Green, back in, linda bola, linda bola para Rougan, 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 meu Deus, o que ele fez, o que ele fez, demorou um ano, para chutar essa bola, quando ele chutou, ele chutou pesado, e está acertando a trave, pelo amor de Deus, boa roubada, boa roubada, Rougan, Rougan, agora sim, perde, perfeita, agora foi a vez de McLean, o goleiro caindo, deu um tapa na bola, viu a grossa defesa, do goleiro do Reading, e foi a doma, que esse time ainda não perdeu, bate rápido, isso, a doma, boa bola, agora sim, Tanane, vai cruzar, boa bola, sensacional, bola para Davis, que cabeceia para fora, saiu a bola, 93 minutos, acaba o jogo, acaba o jogo, não deixa nem bater o lateral, a torcida fica meio revoltada, alguns aplaudem, outros vaiam, entendem, que a bola realmente não quis entrar, fez uma excelente partida no time, excelente partida, o jogo, cara, na boa, acho que foi a nossa melhor partida, mas simplesmente a bola não entrou, e a gente continua devendo, uma boa apresentação dentro de casa, a gente ainda não conseguiu vencer dentro de casa, a AFL Champions League, e galera, depois de 4 jogos, a classificação ficou assim, Wolverhampton continua na frente, com 4 vitórias, em 4 jogos, Cardiff City, já vem logo atrás dele galera, com 10 pontos, e o Preston, também com 10 pontos, a gente, depois desse empate, ficou na 8ª colocação, com 7 pontos, conseguimos subir, e tomou logo na frente do Reading, o time que a gente empatou no Villa Park, dentro de casa, então agora vamos para cima do Nottingham Forest, 5º colocado, também com 7 pontos, empatado com a gente, em pontuação, então a gente precisa dessa vitória, contra o Nottingham Forest, é jogo fora de casa, complicadíssimo, mas depois que Fred Vasque saiu de lá, Nottingham Forest, nunca mais foi a mesma coisa, então vamos botar ele no lugar dele, e vamos para cima deles, vencer fora de casa. Para tentar melhorar a nossa equipe, primeiro, numericamente, não é sempre a razão para fazer isso, mas temos algumas problemas, como você sabe, em centro-back, um jogador, e depois o departamento de Fox, então tivemos que fazer algo, para dar isso, e fomos gostar de fazer isso, e eu acho que eles fizeram muito bem. Eles jogaram na noite na Swansea, com 10 meninos, e ainda lutaram. E eles têm mostrado muito grande determinação durante toda a temporada. Então, será uma tarefa difícil para nós, e sempre é, em Birmingham. O caldeirão do Nottingham Forest. E vão entrando os times em campo. Jogo dificílimo, mas a gente tem um bom retrospecto fora de casa. A gente precisa demais dessa vitória, até mesmo para passar o Nottingham Forest. E não vem brincando não, galera. Nottingham Forest vem ali no 4-2-3-1. Time ofensivo, vai vir com tudo para cima da gente. Mas eu mantive a minha estratégia, mantive a minha tática. Não posso recuar o time. Preciso botar o time para cima deles, para a gente partir para cima deles e conseguir essa vitória nesse jogo. Está tudo pronto. Vai sair a bola do Nottingham Forest no Forest Park. Saiu a bola. Iax. Boa bola, boa bola. Está ali mesmo. O Liane tentou um chute de fora da área. A bola sai por pouco, por pouco. Ela subiu um pouquinho demais, galera. Mas olha só. Quase triste com travessão. Olha só. Olha o Nottingham Forest. Olha o Nottingham Forest. Olha só. Sudani. Sudani. Nila. Milagrosamente. Nila faz uma defesa espetacular. A defesa do ano, Nila. Nila faz a defesa do ano. Nila. O que que é isso? Nila salva o Aston Villa. De levar o primeiro gol do Nottingham Forest. O time é muito perigoso. Olha só na óptima. Ela cai no cantinho de novo. O Abre já puxou. Abre. E gol. A gol. 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 É do Green de novo. É do Green de novo. Conseguimos um lindo cruzamento com o Abre. Um lindo cruzamento. Que sozinho. Sozinho. Descobriu o Green. Sozinho dentro da área. E só teve o trabalho de subir e escorar com a cabeça. Um a zero. O Aston Villa. André Green. O nome da fera. E já vai mostrando. Muita personalidade nesse início de temporada. Na ponta direita. Marcando já. Seu segundo gol na EVM Championship. E acaba o primeiro tempo. É hora de mudar o time. Fazer algumas alterações. E recuar o time. Jogar no contra-ataque. Na boa. Pra segurar esse um a zero. Um a zero. Tudo que a gente precisava nesse primeiro tempo. Então vou recuar meu time. Vou jogar nos lançamentos. Apostando no contra-ataque. Quem sabe agora a gente vai inverter o jogo. Quem sabe a gente não consegue um contra-ataque imortal. Pra cima do Northam Forest. Porque eu preciso segurar esse um a zero. A função total ali. Vem Davis. Vem Davis. Tentando o chute. Cortou. Cortou. É dele. É dele. É dele. É DAVIS. Para o Aston Villa. É do Aston Villa. A torcida do Northam Forest não se conforma. Mas é dele. É do artilheiro Davis. A nossa revelação. A revelação de Bravo. Bravo começou a botar um garoto pra jogar. E tá aí. Olha o que ele fez. É dois a zero. Aston Villa é dois a zero pra gente, galera. Uma tática perfeita, segurando o time lá atrás, saindo na boa. Entrando e Jacobi pelo time do Nottingham Forest, tentando mudar o jogo. Mas a verdade é que o time está muito bem armado e escalado por Felipe Bravo, que não deixa nenhuma brecha lá atrás para o Nottingham Forest. Isso lá frente, é mais um contra-ataque, é Palácio, já travou, tirou o jogador. Ainda tem espaço, ainda sobra fôlego para Palácio jogar, abriu para o Laete. Abriu, Danone, Arby, cruzou, olha no lance! O que é isso? O que é isso? O que o Kenan Davis fez, galera? É chute escorpião, malandro! É chute escorpião! Kenan Davis! Não, galera, peraí, peraí. Vou ter que mostrar o replay, vou ter que mostrar o replay desse lance. Pelo amor de Deus, se essa bola entra, é gol do ano. Olha isso, galera. Olha isso! Pelo amor de Deus! Olha o cruzamento do Arby, Arby está dando os cruzamentos que, pelo amor de Deus, perfeito, cara. Olha! Pelo amor de Deus, galera! O que que foi isso? Kenan Davis, chute escorpião! Então, galera, estou fazendo três substituições, entrando com o Greatest, MacGin e B. Janerson no lugar de Palácio. Guriani e Tanani que estavam mortos, muito cansados e o B. Janerson ainda, como não foi negociado, vamos aproveitar ele. Boa bola, boa bola, boa bola, MacGin e guardou! GOOOOOOOL! 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 Galera, excelente tática que Felipe Bravo fez! Cochete, recuo agora, isso, passa o jogo, passa o tempo, Cochete, Bri, e acaba o jogo, graças a Deus, uma vitória sem ser no sufoco, isso tudo por causa da estratégia do segundo tempo que salvou a gente, 3x0 com um gol finalmente no Grealish, o nosso menino aí, que a gente tem, é uma promessa que a gente tem aí no Aston Villa, e que finalmente conseguiu brilhar em campo, e tá aí galera, já estamos na quarta colocação na tabela, com 10 pontos, e olha que interessante, finalmente o Wolves perderam, tiveram a primeira derrota, e o Price e o Cardiff City passaram o Wolves, agora o Wolves tá ali ó, um pouquinho acima da gente, com apenas 2 pontos, e a gente é 3 pontos do topo da tabela, Temos um jogo aqui pela Carable Cup, contra o Blackburn, Rovers, jogo difícil, mas como eu falei, eu priorizo a liga, e vou escalar meu time reserva nesse jogo, mas como eu sempre falo, no meu time não há time reserva, há jogadores de apoio, jogadores que apoiam a gente, e se jogar bem, vai ter vaga no time titular, como eu tô fazendo aqui, e o B. Jameson finalmente foi vendido, e ó, entrou 850 mil pra transferência, mas eu vou usar esse dinheiro pra investir na categoria de base, que eu sei que lá na frente vai dar um retorno muito maior pra gente, então essa venda do B. Jameson vai pra categoria de base, as próximas vendas que virão, serão já pra transferência, pra gente poder contratar um zagueiro e um volante. Galera, chegou uma proposta muito interessante aqui, do Underledge, pelo McJean, a princípio ele não tava na minha lista de transferência, mas ele vem jogando bem, ele vem mostrando muito esforço dentro de campo, e vem mudando um pouco a minha opinião, porém é uma proposta simplesmente sensacional do Underledge, 11 milhões e 300, então eu queria saber, você, tá nas tuas mãos, meu garoto? Vendo ou não vendo o McJean? Yeah, it's been pretty crazy, it's went pretty viral, but there's been other great goals in the championship this month, so it wasn't straightforward, it's been so much.